Como me estudará, como me adorou Pra sempre, meu Deus, eu respeito a mim Eu tenho que mudar, meu Deus, eu tenho que mudar E eu tenho que deixar de ouvir O meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus E morro a saudade, existe, existe E esteja perto de mim, imagino que você está aqui Meu azul, meu sorriso, meu coração Estou tomando a dor de amor E está só de insistir, insistir Em ser atento de mim Em mais um jeito que você está aqui Meu azul, meu sorriso, meu coração Estou tomando a dor de amor Estou tomando a dor de amor